Desbloqueado, abre o ombro sem bloquear, abre o ombro, não sei se dá força não, esse braço ele fica mais dobrado. Vamos para frente, isso, abriu, isso, crescendo, abriu, muito bem, descobriu o seu quadril, mantém aqui, para frente aqui, não, aqui não, cala, aqui, pensa primeiro e faz, respira, soltando lá, isso, muito bom, flexão do quadril, aí, excelente, cresce, cresce com esse aqui para dentro, isso, respira, solta aqui, solta, já vai terminar, solta, procura não abrir o braço, respira, estica a perna com os pés juntos, aí, parou, as duas, solta, aqui para frente, cresceu, respirou, Muito bem, mantém lá, aquele pontinho para frente, cadê ele? Isso, flexão do quadril, um milímetro, crescendo, mantém aqui na minha mão, ótimo, solta, 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 respira, impulsão do calcanhar, estica a perna, Ponta do pé, não? Aí, tá bom. Alta lá e lá. Aí. Solta lá. Deve ser um taguinho, nem um pouquinho. Aqui não, lá embaixo. Aí. Relaxa aqui. Alta lá, tá terminando. Vamos terminar bonito. Pra frente, pra frente. Aqui, vai. Fica lá. Solta lá. Solta o ar de novo, estica a perna. Sem esticar totalmente.